O auxiliar operacional, Michael Ferreira de Abreu, de 24 anos, chegou à Delegacia Seccional de Paulista, acompanhado dos policiais que compõem a equipe do delegado Ivaldo Pereira. Ele foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas, que tinha sido expedido em março do ano passado. Aqui no Departamento Estadual de Trânsito, o delegado veio cumprir o mandado de prisão temporária por tráfico de drogas. Ele teve a informação de que o suspeito viria buscar a Carteira Nacional de Habilitação Renovada. Mas de acordo com a polícia, o homem reagiu à prisão e um dos policiais precisou sacar a arma, que teria disparado acidentalmente e atingido o delegado. Ivaldo foi socorrido ao Hospital da Restauração e, em seguida, levado ao Hospital Português, onde passou por cirurgia. Vários delegados foram à unidade de saúde prestar solidariedade ao colega de trabalho. Já o preso negou que tivesse reagido à prisão e contou a versão dele de como foi a abordagem policial. Eu fui pegar minha carteira da CNH. Quando eu saí, encontrei dois cidadãos se dizendo que eram policial. Não esbocei reação. Me levaram para perto do carro. Ao mesmo tempo, eu não sabia o que estava se ocorrendo. Já eu dominado, com o meu braço para trás. Aí o outro, afobado, puxou a arma, pensando que eu ia correr. E foi e disparou. Agora eu não entendo porquê. Eu não estava aportando uma arma, não estava aportando nada. Só meus documentos mesmo. E ele puxou da arma e atirou. Sem nenhuma explicação, sem nada. Só atirou. Ainda de acordo com a polícia, Michael era um dos alvos da Operação Coliseu, que foi deflagrada no último dia 10. E resultou na prisão de três dos quatro suspeitos procurados, entre traficantes e homicidas. O único que tinha conseguido fugir era Michael. As investigações para a polícia dar início à operação duraram oito meses.